Seguinte meus amigos, ó, isso aqui não tem muito pendurico não, é um arreio simples, um arreio simples, seja do dia a dia, não tem poncho em malado, não tem aqui não, concordo, não tem penteira, que faz parte da menensilha, mas hoje o arreio está praticamente completo. Há poucos dias eu cheguei no centro de treinamento, aqui em São Miguel das Missões, na minha potranca baia, mas os arreios não eram meus. Ah, é o zarreio, sabe de quem é que era e é, meu amigo Domingos, o famoso tio Vera. Tio Vera é um dos melhores treinadores de quarto de milha do Rio Grande do Sul. Daí ele estava treinando minha potranca baia e eu achei por bem de subir para cima e tirar uma foto. Aí mandei meu pé bater a foto, como eu gostei da foto, botei no meu perfil, né, e o link do meu trabalho eu mandei para o mundo inteiro. Mandei o link inteiro do meu trabalho. E alguém, de certa, achou linda aquela foto, tirou, tirou a foto do, tirou um print do, 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 como é que você chama ali, do? Foto do perfil. Foto do perfil, tirou um print e montou no meu link e soltou. Portanto, que não fiz nada com aquela foto. Eu só achei lindo, no meu perfil eu tinha botado, mas eu sabia que a encília não estava completa. A cela paulista, né, cada um tem sua cultura, a gente respeita muito isso. E o tio Vera também tem o zarreio dele tradicional do rodeio, né. Está no galpão dele, com certeza. Então, que fique bem claro que o zapeiro, o zaveio não era o meu, não era dos meus cavalos. E as pessoas que criticam as coisas, criticam sem saber o que estão falando, né. Então, mas faz parte. Faz parte. Pode ilugiar, pode criticar, fazer o que vocês quiserem. Mas aqui no meu galpão eu tenho meus zarreios tradicionais, velho baguala aí. Portanto, que não tem muito penduri, que é bem simplesinho aqui, mas é o arranho completo aí. Está bom, meus amigos? E o cavalo é o seguinte, quarto de milha, eu gosto dele. Gosto do quarto de milha mesmo. Desce aqui, piá. Aqui está vindo o meu piá, num crioulo puro. É. Não dê bola para o zarreio. O meu piá é do peneguinho curtinho ainda. Aí, ó. Né? Esse é... Não se enfresquei. Esse aqui é neto do bailongo. Bailongo, quem é que não conheceu o bailongo? Você é neto, é puro, crioulo. Então, quer dizer que é cavalo, eu tenho as duas raças. Eu tenho quarto de milha e tenho crioulo. E os dois são bons. Os dois são bons. Eu não sou cabanheiro. O cabanheiro define uma raça e cria só aquela. E o cavalo crioulo, ele é um cavalo mais rústico mesmo. É um cavalo mais rústico para a lida. Tu laça o dia inteiro, corre o dia inteiro, ele resiste mais com o quarto de milha. É verdade essa. Mas não que o quarto de milha não seja um baita cavalo. Um cavalo muito lindo e respeitado em todo o Brasil também. Então, que fique claro que eu não sou cabanheiro, né? Gosto de quarto de milha e gosto de crioulo. Depende da pelagem do cavalo, do padrão do cavalo. Tá bom, meus amigos? Um abraço aí para os donos de quarto de milha e um abraço para os donos de crioulo também. Um abraço aí para os donos de cada um. E aí Um abraço aí. 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 Um abraço.